Fala aí galera, aqui a gente tá hoje aqui fazendo um trabalho aqui na Uber e acabou de chegar uma viatura lá atrás agora mandando todo mundo sair da fila aqui da pista segundo a Uber haveria uma fila aqui designada pelo funcionário no qual todos iriam entrar dentro do evento aqui eu não sei, eu peguei o passageiro e tal, mas não foi bem isso que tá acontecendo agora são 17h30, o horário previsto é 17h até 21h e simplesmente todo mundo agora tá metendo o pé aqui é Uber, tá foda hein, eu quero ver qual vai ser a explicação agora ou seja, eu tô metendo o pé, não vou ficar mais aqui, vou fazer meu trabalho em outro lugar tá aí, tô aqui pra tomar multa aí, tomar chicotada da PM né hein, da Guarda Municipal não valeu Uber que que a gente conhece tudocommittee agora.. isso quer que a gente conhece eu ou